Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área, o Ed. Galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo GTA V Vida do Crime pra vocês. Galera, é o seguinte, deixa o like no vídeo, vamos bater 15 mil likes aqui, mano, que isso influencia muito no desempenho do vídeo, beleza? Se inscreva também, porque número de inscritos também influencia muito no canal, mano. Então se inscreva aí se você não for inscrito, mano, já deixa aquele likezão no vídeo e compartilha aí pra algum amigo, mano, beleza? O negócio é o seguinte, galera, quero avisar pra vocês que sexta-feira, mano, eu vou transmitir o primeiro episódio de Vida de Jovem lá na Nono Live, beleza? Vai ser lá na Nono Live, vai sair no YouTube também, porém vai sair um pouco mais tarde, beleza? Então seis horas eu vou estar transmitindo o primeiro episódio da quarta temporada lá na Nono Live. E vai rolar um sorteio, e nesse sorteio se a gente bater as metas, mano, a gente vai sortear um iPhone X, um Xbox One e um headset. Então não perca, mano, que você pode ganhar, mano. Alguém tem que ganhar, esse alguém pode ser você, beleza? Vai lá pra conferir as lives lá, conto com todos vocês aí. Muito obrigado, tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Eita, caramba, que merda, mano. Nossa senhora, nossa senhora, olha a viatura aqui, mano. Meu Deus do céu. Caraca, vai dar merda isso aqui, velho. Nossa, eu pensei que era viatura, eu tava atirando no inocente ali, mano. Nossa, eles tão atirando em tudo quanto é aqui, mano. Vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos parar aqui. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, você tá ficando doido, caramba, você tá ficando doido, mano. Você tá ficando doido, mano, e eu, hein? Carnícia, sai do carro, sai do carro, nós vamos ter que trocar tiro, sai do carro, sai do carro. Aqui, 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 ó. Sai do carro, sai do... Caraca, deixa eu pegar meu fuzil aqui, deixa eu pegar meu fuzil aqui na moral, velho. Cadê, cadê, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, deixa eu vir, deixa eu vir, mano. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, eu já peguei o fuzil ali, mano. Deixa eu vir, deixa eu vir. Tá atirando aonde, marmita? Tá doidão? Tem gente ali na rua de trás, ali, ó. Aqui, ó, aqui em cima, aqui, o velho tá quase enfartando ali, vamos embora lá. Eita, caramba, nossa senhora. Tem polícia ali, não sobe, não. Nossa, nossa, lá, eles tão vazando. Eita, caramba, meu irmão, caraca, doidão. Ali, ali, outra viatura, ali, outra viatura, ali, ó, subindo ali, mano, aqui, ó. Tem que sair disso aqui vivo, mano, e ainda se livrar dessa polícia, velho. Prega a bala, prega a bala, mano, prega a bala. Foi pra vala, vamos explodir aquele carro ali também, mano. Toma, mano, vai pra vala, vai pra vala, carniça. Tá virou outra, né? Tá virou outra, né? Já tá ficando de dia, já, mano. Aqui, 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 ó. Nossa senhora, vai te atropelar, sai daí, mano. Ó o policial ali, mano, ó. Cuidado, 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 cuidado. Atira, tira, mano, tá virou outra viatura, tira. Caraca, mano, ó, desceu, desceu, desceu. Vocês estão espertos, né, vacilão? Vocês estão espertos, né? Cadê eles? Descendo pra cá, mano. Aqui, 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 ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cadê, cadê, cadê? Correu, correu. Aqui, 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 ó. Deixa o carro lá, mano. Eu sei que tá cheio de dinheiro, mas a gente tem que se livrar da polícia, mano. Elecóptero, elecóptero. Cadê derruba o helicóptero, mano? Tô tentando aqui, ó. Atira pra ele, atira pro rumo dele, atira pro rumo dele, mano. Esses carniças. Caraca, tá cheio de PM aqui, mano. Acho melhor vocês virem aqui dar uma ajuda, hein, velho. Aqui, aqui, os caras, aqui, ó. Os caras aqui, ó. Vai, 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 vai. Esse veaco aí é a disposição, hein, viado. Esse veaco sai na frente, sai na frente, sai na frente, ô marmito. Quer morrer, viado? Ah, mano, o que é isso? Olha lá, olha lá, uma lá embaixo, uma lá, uma lá embaixo, uma lá. Peguei aqui, peguei aqui. Pegou o quê? Pegou o quê, mano? Cadê, 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 cadê? Atrás de você, veaco, atrás de você, veaco. Toma, toma, vai pra vala, vai pra vala, vai pra vala, vai pra vala. Mano, a gente tá cercado aqui, mano. A gente tem que liberar isso aqui, mano. Vambora, 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 mano. Caralho, que merda, velho, que merda, velho. Olha isso aqui. Atira, 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 mano. Atira, já ficou de dia o negócio, mano. Puta que pariu. Tá vindo mais viatura aqui, ó. Aqui por trás, aqui, ó. Puta que pariu, veaco. O negócio é o seguinte, veaco. Deixa comigo com marmita. Vai lá, mano. Vê o negócio lá, vê se o pneu tá furado, mano. Se o pneu tiver furado, vê se tem step. Vê se tem alguma coisa aí, mano, pra ajeitar pra nós, tá ligado? Caraca, doidão. Ó o bombeiro, atira neles. Não, bombeiro não, bombeiro não. Eita, caramba, nossa, quase me atropelou, viado. Fureu o pneu, fureu o pneu. Aquele lá rodou, aquele lá rodou. Atira, tira, tira, marmita. Atira, viado. Vamos matar esses caras tudo, mano. A gente tava tentando sair, tá ligado? De fininho, mano. Os caras insistiram em vir, doido. Agora a gente tem que atirar. Caraca, doido, eu não tô ali. Eu não vou morrer nem sem preso, não. Rapaz, se eu morrer, minha mãe me mata, doido. Como assim? É, ué. Bora, 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 bora. Eu acho que parou, mano, acho que parou. Mas tem mais um rigo lá, ó. Acho que parou, chega mais, chega mais. Vamos ver aqui, o veiaco aqui. E aí, veiaco? Bora, bora, pegou aqui, ó. Tá de boa, tá de boa? Bora, bora, tá funcionando, tá funcionando. Não, 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 bora, bora, bora. Tem como montar aqui atrás, será? Não sei, velho. Vai aí, vai aí. Não, não vou não, vou não, vou aqui dentro mesmo. Aqui atrás pra eu tomar um tiro é fácil, mano. Bora, bora, bora. Agora a gente pode ir lá pra sua loja lá, mano. A gente vai despejar tudo lá, tá ligado? Caraca, que merda. Olha o que divertido aí, mano. É o que? Esse carro tá avisado, doido. Tá avisado. A gente vai dar um fim nele agora, mano. Mas vamos lá. Vamos lá na loja lá descarregar esse dinheiro, tá ligado? Depois a gente leva esse carro pra longe, viado. Caraca, que doideira, mano. Que doideira. Vambora, vambora, vambora. Caraca, doidão. É muito dinheiro, velho. A gente arrumou aqui. Olha aqui, olha aqui, marmita. Olha aqui, marmita. É dinheiro até... Meu Deus do céu. Ô, marmita, deixa eu te perguntar. Na moral. Ô, marmita. Ô, marmita. Oi. Chega aqui. O que foi? Essas fichinhas de pôr que ele aqui tava onde, mano? O que que você trouxe essas fichinhas de pôr que pra cá? Ah, é porque é coisa de milionário, né? Ele tava tudo lá no fundo da caçamba. Eu já joguei tudo pra dentro logo, tá ligado? Ah, tá. Eu pensei que isso aí tava dentro do carro forte. Eu não ia entender, era nada. Mas aí, ó. Olha essa pilha aqui, mano. Só a notinha de 20. Olha ali. Imagina o tanto de dinheiro que deve ter aí, ó. Olha isso aí com a gente. Deixa eu ver. Ô, veaco. Ô, veaco. Como é que a gente vai fazer pra dividir isso aí, mano? Porque é 50% seu, 25 mil, 25 do marmita, hein, velho. Então, rapaz, faz o seguinte. Depois se você quiser ir vir aí, eu me ajudar a contar, tudo mais, nós dividimos isso aí certinho, entendeu? Você tem noção de quanto dinheiro tem aqui, né? Mano, como é que a gente vai contar, mano? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ô, veaco, na moral, cala a boca aí, mano. Vamos fazer. Eita, que isso, cara. Eita, cliente, caralho. Fudeu. Pode estar fechado aí, pão. 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 Não, você tá ficando doido, desgraça? Tá ficando doido? Tá ficando doido, meu irmão? Quer morrer? Quer morrer? Quer morrer? Dá licença aí. Quer morrer, gordinho? Tá infartando, gordo? Vem. Desgrito. O cara vem dar um soco. Vem dar soco aqui. Vem dar soco aqui pra você ver. Não tem nada de comprar não, rapazinho. Calma aí, calma aí, calma aí. Esses caras são trigêmeos, mano? É isso mesmo? O Marmito, tá bom, Marmito. Tá bom. Deixa os caras, mano. Os caras são os... A loja tá fechada, vocês entenderam, não? Calma aí, calma aí. A gente só veio comprar umas arminhas aqui, rapaz. Não tem nada de comprar não, rapaz. Pode vender, pode vender. Pode vender as arminhas pra ele, mano. Ô, Marmito, chega aqui rapidão. O que eu disse aqui, rapaz? Vamos, vamos... A gente vai ter que meter um assalto, viado. Numas maquininhas de dinheiro, tá ligado? Pra poder contar. Não dá pra contar aquilo ali tudo na mão, não, viado. Então, eu falei, tu e deu muita grana, tu. Vamos roubar, viado. Aquelas maquininhas de dinheiro, bota fé? Bota fé. Beleza, então. Vamos ver aqui. Eu, cambado de caipira safado. Vai embora, rapaz. Vai embora, vai embora, vai embora. Nós estamos resolvendo o negócio aqui. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Rapaz, esse caipira desgramado, mano. Os caras são trigêmeos, você viu? Três carinhas, igualzinho, pô. Eles tem uma fazenda ali na frente. Eles tem uma fazenda? É. Ah, bota fé. Peraí, 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 peraí. Cadê os velhos, cadê os velhos? Deixa eu te falar, vocês tem uma fazenda ali? Tem, pra fazer uma nossa ali do outro lado da avenida. Deixa eu te falar, tem uma área, sim, boa, assim, que dá pra queimar uns trem lá? Queimar, botar fogo nos negócios lá? Ah, sim, tranquilo. Mas vocês, por que vocês estão com essas máscaras aí, esses negócios? Não, não, isso aqui é só, isso aqui é só pra... A gente tava fazendo, jogando ali, pentebol, entendeu? O negócio é o seguinte, eu queria queimar um negócio lá, um veículo lá, entendeu? Coisa simples, a gente te dá aí uns mil conto aí, só pra você liberar o espaço lá pra gente queimar, pode ser? Você vai pagar também, rapaz? Pago, 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 pago. Tranquilo então, rapaz. Vamos, vamos, foi o seguinte então, eu vou... Vocês têm alguma coisa pra eu mandar a localização ou vocês querem ir com a gente logo lá? Não, não, não. Espera aqui, espera aqui rapidinho que eu vou só ali falar... Cheguei, cheguei dentro aí. Eu vou pegar meu carro ali e esperar vocês aqui na porta. Beleza, 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 chega mais. Ô, Veco, na moral, você é mó intrometido, hein, Veco? Na moral. Pô, eu fui lá falar com os caras, você foi lá escutar, mano? Tá ficando doido? E o fã? Aí, Veco, o negócio é o seguinte, mano. Não, não, tranquilo, a gente vai queimar o carro lá, tá ligado? Dar um fim naquele carro ali, lá naquela área lá, mano. O negócio é o seguinte, eu e o Marmita aqui, a gente vai tirar as roupas ali, ó. Vai ficar com a nossa roupa normal mesmo. E vamos tentar fazer uma fita nas maquininhas de dinheiro, beleza? Porque não dá pra contar isso aqui tudo a gente só no olho, não, viado. Ah, tá atendido, beleza, beleza. Entendeu? Então a gente vai fazer uma fita aí pra gente conseguir umas maquininhas de dinheiro. Conseguindo as maquininhas de dinheiro, a gente vem aqui pra contar, beleza? Beleza, beleza. Mas eu vou pegar milzão aqui, porque eu tenho que dar pros veiacos ali, mano. Pros veiacos, tá ligado? Já peguei, já peguei. Aí, ó. Aí, caramba, beleza. Peguei milzão aqui, hein. Beleza? Beleza, beleza. Só pra queimar o carro lá. Mas valeu aí, veiacos. Até mais tarde aí. Valeu, valeu. Dá com esse espaço aí. Caraca, mano, que merda. Oba! Vou pegar o caminhetezinho ali atrás ali. Cheguei, 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 Marmita. Caraca, que merda, velho. Onde é que esse cara colocou esse caminhão, velho? Oxi. Rapaz, cara, escondeu esse trem, hein. Olha aqui. Rapaz, esse bicho aí tá mais com medo que nós tudo, três juntos aqui, mano. Entrei, entrei, Marmita. Caraca, esqueci de tirar a roupa, mano. Tá medo. Bora, 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 bora. Já chega aqui atrás, aqui, ó. Não, não, não. Vamos tirar lá na hora de queimar o carro lá. Vamos embora. Cadê os veiacos? Bora! Aí, vamos seguir eles, vamos seguir eles, vamos seguir eles. Olha o gordinho na motinha aí, ó. A barriga dele bate em cima do tanque. Não dá pra colocar a gasolina ali em cima da moto, não, velho. Não dá pra colocar a gasolina ali em cima da moto, não, velho. Não, ele tem que descer. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, mano. Essa fazenda aí, eu não sei onde que é, não. Aí, ó, mano. Onde esses caras estão levando nós, velho? Olha o gordinho, mano. Esse gordinho na motinha é muito graça. Eita aí, eles entraram aí, ó. Deve ser aqui, deve ser aqui. Isso porque o veiacos falou que era perto. Ainda bem, mano. Ainda bem, mano. Eita, quebrei a cerca do velho. Ixi, ele vai reclamar, viado. Ele já tem milzinho pra arrumar aí. Toma logo. Olha esse vidro lá. Ué, veiacos. Aí, ó. Você viu ali que vocês derrubaram ali uma... Pou! Tá, merda. Deixa eu ver isso aqui, ó. Pô, o cara não deixa eu passar uma, pô. Rapaz, foi sem querer isso aí, pô. Foi sem querer isso aí. A gente dá o dedo com a boca, que é o braço, né? Foi mal, pô. Foi sem querer isso aí. Isso aí foi... Rapaz, tu não arrebentou não. Tu desgraçou com ela. Hein, vocês são trigêmeos mesmo, velho? Vocês são trigêmeos. Trigêmeos, rapaz. Mas é um mais fake que o outro. Rapaz, mas quem é dono aqui? Quem manda mais aqui? Eu que sou, eu que sou o mais velho aqui, entendeu? Só 30 segundos hoje de todo mundo. 30 segundos? 35 segundos mais antes que os dois aqui, entendeu? Mas, ó. Fala aqui pra vocês aqui, ó. Isso aqui não vai ficar barato não, entendeu? Vai ficar quanto? Eu peguei só mil lá, velho. Eu peguei só mil lá, mano. Isso aqui é madeira pau-darko, entendeu? Pau-darko que não dá... Não dá cupim, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Quinhentão. Quinhentão aqui pra arrumar isso aqui, pode ser? Rapaz, que cerca a cara do caramba. Parece até um portão de correr. É, mas quinhentão. Aí, aí, aí. Ô, mamita, você pegou dinheiro lá, ô, seu carniça? Não era pra você pegar, não, doidão. É, eu peguei lá do que? Caraca, esse marmito tá mentirão. Vocês vão querer explodir lá o negócio? É, nós vamos botar pra queimar esse trem aqui, mano. Chega aí, marmito. Chega mais, chega mais, marmito. Deixa eu só guardar minhas mãos aqui no porta-luba aqui, abdão, ô, rapaz. Guardar o quê? Deixa eu só guardar meu 381 aqui que eu acabei de comprar. Mas você vai guardar aqui? Nós vamos explodir o carro, você vai guardar aqui? Não. Na van ali do meu carro, peraí. Vem, vem, aqui, ó. Não, aí, na frente? Tem que queimar ali, ó, pra não chegar perto da casa do cara, pô. Então, aqui, ó, tem um mato aqui. Cadê esse? Esse terreno aqui é baldio, né? Pode ser aqui, não pode? Rapaz, aqui, ó, pode ser... Eita, rapaz. Aí, mais quinhentos agora. Agora, mais quinhentos, deixa quieto. Aí não tem como, né, rapaz. Aí não tem como, né? Vamos botar fogo aqui, mano. Vamos botar fogo aqui, ó. Vai, espera, tudo de minha cara só pode, rapaz. Olha, os caras tem até gasolina aí, ó. Aí, rapaz. Os gordinhos, gente, boa. Rapaz, se tu tivesse com um caminhão um pouquinho maior, tu levava pra minha casa, né? Rapaz, foi mal, doido. É porque você tá ligado, frear na grama é difícil, pô. Pocô, pocô, cerca todinho, ó. Ô, doidão. Rapaz, você é apressado aí, gai. Sai de perto, carniça. Rapaz, eu nem falei pros caras botar fogo. Os caras lá já estão botando fogo, já estão queimando o negócio de ar, mano. Rapaz, ó, colocaram pouca gasolina aí. Cambar de bicho burro da pô. Sai daí, vaca. Sai daí, vaca. Você acaba morrendo aí. Sai daí, rapaz. Eita, meu irmão, sai daí, rapaz. Tô falando pra tu aí, mano. Olha a mimosa, vai morrer. Eita, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora nós vamos perder o dinheiro todo. Agora já era pra nós, velho. A vaca me morta. A vaca se matou. Isso aí não foi culpa minha, não, hein, parceiro. Você viu isso aí, né? Isso aí, isso aí não foi culpa minha, parceiro. Eu não botei fogo na vaca, não, hein. A vaca que foi pro lado do negócio aí, mano. O que é doido? Rapaz, dá pra fazer um churrasco aí. Ih, rapaz, eles vão querer cobrar pela vaca também, mano. Que isso, mano? Que que é isso, velho? Eu vou levar uma pra fazer franga. Não, não, não. Deixa quieta, deixa as galinhas quietas, mano. Vamos embora aí logo antes que eles pedem mais dinheiro. Vai, vai, vai que eu vejo, Flavio. Vamos embora, vamos embora, mano. Vamos pegar a caminhoneta dele. Ô, rapaz, pera aí, pera aí. Vamos lá aqui aí, rapaz, pera aí. Que que foi, rapaz? Vai logo, ele vai pedir o time. Volta de galinha. Sai daqui, misera. Fala aí. Vamos, Flavio. Foi. É, eu sou assim mesmo. Eu chego arrombando tudo mesmo. Tô fora. Mas aí, ó. Vamos pagar aí a indenização, pelo menos, rapaz. Pra não ficar... Ô, veiaco, ó. O negócio é o seguinte. Quanto que deu tudo aí? Fala aí pra mim. Rapaz, mimosa... Tava leite aqui. Uma mimosa dessa aí, graúda, desse jeito, é... Dois mil contos, entendeu? Dois mil contos? Uma vaca dessa? A vaca tá só a pele? Pele nada, rapaz. A vaca tá aí um tempão aí na... Na nossa família, entendeu? Da quinhentão na frente, quinhentão atrás, entendeu? Beleza, beleza. Ó, faz o seguinte. Três mil contos, três mil contos. Só pra ficar de boa. Beleza. Então depois eu... Não, não. Três mil não. Quinhentos ali, quinhentos. Ah, pô, mano. Aí, ó. Beleza, então. Três mil. Então eu trago aqui pra você daqui a pouco, beleza? Vai trazer daqui a pouco? Como assim? Vou trazer daqui a pouquinho, então, pra você, pô. E o que que eu tenho de segurança aqui? Não, pode ficar tranquilo, pô. Pode ficar tranquilo, tá ligado? Como assim? Você vai embora e qual é a minha segurança que eu vou ter que você vai votar, rapaz? Tá doido? Rapaz, não tem que ter segurança não, rapaz. Eu vou embora e acabou. Você não vai fazer nada, entendeu? Como eu não vou fazer nada, rapaz? Tá doido? Tu tá aqui no coiso... Ô, 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 ô. Pega lá, pega lá a barmona. Esse cara tá precisando que ele é quem? Rapaz, na moral, na moral. Eu vou meter o pé, mano, porque senão eu vou acabar... Ô, veaco, faz o seguinte. Faz o seguinte, veaco. O negócio é você confiar em mim ou não, entendeu? Se quiser, você pode até ficar com a minha metralhadora aqui, ó. Essa metralhadora aqui custa mais de três mil, tá ligado? Me dá então aí, me dá a senhora, que bagulho demais. Toma aí, toma aí, ó, toma aí, ó, com a metralhadora. Mas eu vou pedir um negócio emprestado. Diga aí, o que que foi? Essa mobiletezinha vem aqui, pode pegar? Pode levar, pode levar essa mobilete. Eu vou trazer seu dinheiro com a mobilete. Sai daqui, porco miserável. Eu vou trazer, eu vou trazer seu dinheiro aqui na mobilete, beleza? Muita aí, muita aí mais. Vem embora, mano. Falou, mano, tamo junto aí, hein? Ó, dá até pra dar um grauzinho. Eita, mano, olha as galinhas aí, ó. Não pode, não pode bater nas galinhas, não, mas não vai dar merda. Eita! Rapaz, eu acho que eu levei umas três ali, viu? Então, Jato, para aí que eu vou pegar uma pra fazer o frango, sabe? Ih, batadores, a gente tem que meter a fita lá na, na... Como é que fala? Meter a fita na maquininha, doidão. Depois de meter a fita na maquininha, a gente, a gente volta aí pra poder pagar o velho, tá ligado? Rapaz, esse velho vai ficar... Rapaz, nós demos prejuízo pro velho, viu? Pega a celeira aí, ó. Oi? Pega a celeira tomar de roupa, doido. É mesmo, doido. Vamos trocar de roupa aqui, vamos lá... Mano, a gente vai ter que meter essa fita aí numa lotérica. Só na lotérica que tem essas maquininhas. Qual foi? É mesmo, lotérica, lotérica. Acho que nós deu um prejuízo de... Dez mil reais pro velho ali agora. Não, foi uns três mil conto. Ele falou que a vaca era dois mil, quinhentos conto cada portão, cada cerca, tá ligado? Pega na mochila aqui, pega na mochila aqui a nossa roupa aqui. Bom, galera, isso aí foi o vídeo. Se você quiser assistir a continuação, mano, já sabe. Se inscreva, mano, e ative as notificações pra dar aquela fortalecida. Beleza? Não é nada, galera que participou vai estar aí na descrição. Passa lá e é nóis, tamo junto, até a próxima.